Você aí, quer alguma dica de máscara que vai deixar o seu cabelo lindo, divo, mega hidratado e nutrido em apenas 3 segundos? Então, é só continuar aí e ir assistindo esse vídeo! Bem gente, estou eu aqui de volta! E eu vim hoje falar da máscara 3S da Sagi! Gente, essa máscara aqui é uma máscara hiper, mega, power, bacana de nutrição e hidratação em apenas 3 segundos? Nossa, 3 segundos é gente, 3 segundos! Eu usei 3 vezes, hoje foi a terceira vez que eu apliquei em meus fios, ela vem 250 gramas nesse potinho aqui lindo! Ela vem com essa proteção aqui, super bacana! E é uma máscara genita que você já tem a tampa, você já sente o cheiro da máscara, mesmo com esse protetor aqui! Ela é uma máscara hiper, mega, power, é branquinha, mega consistente, não cai por nada! E é um cheiro, gente, um cheiro, vocês não tem noção do cheiro dessa máscara! Ai meu Deus! Chega de água na boca! Eu também sou doçólatra, eu amo cheiro doce, amo coisas doces e o cheiro dessa máscara está me pegando... Vai devagar, querido, vai devagar, viu? Gente, dá vontade de você pegar uma colherinha e ó... Sério, dá vontade, porque é muito cheirosa! É um cheiro doce, um cheiro de frutas, de melão misturado com banana, só que é assim, a princípio, quando você abre, o primeiro cheiro que você nota é um cheiro de melão muito forte, tipo o shampoo de melão da Garnier, pronto, um cheiro bem parecido! Só que quando você vai aplicando no cabelo, ele vai ficando mais um cheiro de banana, não sei, é um cheiro muito bom! Ai, dá vontade de comer! E essa máscara aqui, gente, é uma máscara que ela é mega nutritiva, ela possui como primeiro componente o óleo de amêndoas doce! Como o óleo de amêndoas tem primeiro componente, isso quer dizer que ele está em alta concentração! Ela possui também o propilene glicol, que seria um açúcar retirado de frutas, isso também, a queratina hidrolisada e o ácido cítrico, que vai estar te auxiliando na selagem da fibra capilar! Da aplicação, foi aplicando a máscara que você, quando vai aplicando, você já vai massageando o fio e o cabelo já vai derretendo, dando aquela sensação maravilhosa de derretimento! Algumas pessoas estavam me pedindo dicas de máscaras que dão esse efeito de derretimento, então essa aqui, ela é perfeita por isso, que ela dá esse efeito! Assim que você aplica no seu fio, você já sente o cabelo hiper, mega, power, emoliente! Quando você vai enxaguar também o fio, nossa, é maravilha, sabe? Eu disse o número total, quando você enxaga o cabelo, seu cabelo está uma maravilha! Super, hiper, mega, desembaraçado, macio e o brilho, gente, que essa máscara dá no cabelo é fantástica! Essa máscara aqui é uma máscara que não contém para bem nos rempetrolados, nem parafina líquida, nem óleo mineral, nenhum desses componentes que fazem a maquiagem no fio, ou seja, ela trata de verdade, mas que é engraçado, no meu cabelo não pesou! No cabelo das meninas, no cabelo da Alessandra e da Joyce, elas sentiram isso! Quando elas passaram mais tempo com a máscara, elas notaram que o cabelo ficou um pouco mais pesado! No meu cabelo, meu cabelo não pesou quando eu passei mais tempo com a máscara, cada cabelo reage de uma forma diferente! E essa máscara aqui, gente, para as cacheadas, ela é perfeita, porque geralmente quem possui o cabelo cacheado e tal, tem a tendência ao ressecamento! Eu ganhei duas amostrinhas desse aqui de 15 gramas, dessa máscara aqui é a mesma coisa, só que é uma miniaturazinha e eu dei a minha irmã! Minha irmã tá com o cabelo ácido, minha irmã antes ela usava o cabelo, só que agora ela fez o Big Shop, ela fez transição, cortou mesmo, bem curtinho, agora ela tava ficando com os cachinhos dela que ela quer, que ela gosta e eu disse a ela, Teste a primeira vez deixando o Máscara, como o teu cabelo é bem ressecado, quando ela é muito ressecada, eu fiz, deixou uns 20 minutos e o cabelo dela ficou fantástico, ficou lindo, sabe? Meio que os cachos dêem uma forma aos cachos, o cabelo ficou, não pesou, o cabelo ficou mega hidratado, mega nutrido e muito brilhoso com essa máscara aqui, a 3S! Então, para as cacheadas super vale a pena, é um ótimo vestimento, uma máscara que é relativamente barata, ela não é cara, ela custa em torno de 30 e alguma coisa, Para cabelos alisados, cabelo com progressiva, feito do ser humano aqui, eu noto que o cabelo fica mais alinhado, reduz o volume do cabelo e o cabelo fica bem mais certinho, sabe? As cutículas mais certinhas, os fios mais retinhos e tal, mais alinhado e o brilho, gente, o brilho assim, sabe? É um brilho bacana! Eu usei hoje essa máscara, para vocês verem como está o brilho do cabelo, eu só apliquei ela e eu lavei com esse shampoo aqui da Sage também, que é um shampoo de macadamia, que é uma mostrinha que veio E esse aqui foi o resultado! Cabelo muito macio e um brilho assim, gente, sabe? Um brilho muito bacana, um brilho muito característico de máscara nutritiva mesmo, aquela máscara mega nutritiva Dá esse efeito aqui, meu cabelo ficou bem mais alinhado e olha que meu cabelo já faz um tempinho, já faz alguns dias, já faz mais de 15 dias que eu fiz a progressiva do BB Cream e o cabelo tá, sabe? Deu uma alinhada bacana Minhas pontas ficam ótimas com essa máscara, ótima, ótima Amando estou essa máscara! Porque em pouco tempo ela age e deixa seu cabelo lindo, maravilhoso e detalhe, nutrido, né? Não é só aquela maquiagem, o cabelo fica tratado de verdade com essa máscara Para você que gosta de estar cuidando do cabelo, porém não tem tempo, tem uma rotina aí bastante corrida, então essa máscara também é uma ótima opção Vou deixar aqui no box de informações o site da loja Sage, para que vocês possam ir lá conferir os preços, são preços bacanas O Fred também tem uma Fred super em conta, então vale a pena você ir lá no site da loja Sage Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado dessa resenha Para você que está chegando aí agora no canal e está me vendo pela primeira vez Se inscreve aqui no canal, será um prazer enorme ter você por aqui Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda Me sigam no meu Instagram, arroba Denison Diamond e lá no blog também Beijo no coração de todos, fique com Deus e tchau! Até o próximo vídeo!